Cantora, compositora, baiana da península de Itajipe, em Salvador, rainha do Afropop, essa é Margareth Menezes, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. Tem uma frase de uma música que eu adoro, da Bahia, que é assim, que fala que sou faraó e o Egito é a Bahia, né? Sim, é Brau, é Brau. Brau que fala isso. Então, se o Egito é a Bahia e você é a rainha, você é Cleópatra, é isso? Não, Cleópatra não, Cleópatra botou a cobra lá para morder ela, vamos lá botar a cobra. Que nada, sou frouxa demais para isso aí, não vou me matar mesmo, quem quiser que me mate. Não, eu sou a rainha de Sabá, velho, olha aí, autoridade. Maravilhosa. Margareth, queria começar o programa te agradecendo, dizer que sou muito fã do seu trabalho, que queria estar fazendo essa entrevista pessoalmente, mas, infelizmente, esse momento não está permitindo os encontros presenciais, né? Pois é, né? Eu agradeço também o convite, viu? Para mim é um prazer, tá? E no que eu puder contribuir, né? Com alguma coisa que eu saiba. Viu? Mas obrigada pelo convite mesmo aí, tá? Você e toda a equipe. Margareth, você se auto-intitula rainha do afropop. As pessoas na Bahia te intitulam rainha do afropop, na verdade, né? Esse termo afropop, ele também foge dessa vertente de classificar toda a música da Bahia, como a Xé, por exemplo? E o meu som, o meu conceito da música que eu faço é afropop. Não só o que eu faço aqui, como vários outros artistas que têm essa mesma identidade, que são as nossas claves afro-brasileiras, com o comportamento pop da pesquisa da música pop, né? Tanto o afro como uma identidade musical, ele existe, como o pop também, né? A gente identifica a música afro, a música pop e é natural que exista também essa fusão afropop brasileira, né? Quer dizer, afropop, african pop existe no mundo inteiro. Tem grandes artistas do african pop, Angelique Cadígio, Salif Keita, Chet Khaled e outras figuras mais recentes, né? Também nessa mesma linha, né? Então, a música que, no caso, eu faço, e não só eu, como eu falei, várias pessoas da minha geração, da Bahia, de Pernambuco, é afropop, porque tem esse cruzamento de identidades musicais, de comportamentos musicais, né? Então, o afropop não é uma coisa, uma alegoria, nem um rótulo de generalização. É um rótulo conceitual, é um conceito de trabalho. Então, desde 92, que eu trago essa pesquisa, dentro do meu trabalho, né? E é a minha identidade. E eu fui, o que acontece é o seguinte, que eu fui a primeira artista, eu acho, que trouxe para a discussão esse termo como uma... esse rótulo como um rótulo de identidade musical mesmo, né? Eu acho que, na questão de você reproduzir a arte, né? É muito natural que você reproduza aquilo que você respira, né? Porque a pessoa nasceu. Vai fazer o quê? Vai fazer rock? Vai fazer o quê? Vai fazer... Agora, com todo respeito e dando nome às fontes, né? E você sempre fez uma inovação nas suas músicas de colocar, dessa pegada eletrônica, né? Você foi uma das precursoras. Que outras inovações você trouxe para o estilo afropop, por exemplo? Olha, não é que... Como é que se dá isso, né? A da nossa própria contemporaneidade, né? Então, no começo da minha carreira, 92... Desculpa, 87 eu gravei para a O. 88 foi o Elegibor, né? Uma História de Fá, que era um LP, que tinham algumas músicas bem representativas, já bem diferenciadas nessa questão de fusão rítmica, né? Além de ter uma História de Fá, que é um samba reggae também, e que na época o samba reggae ainda estava muito fresco, né? Eram poucas pessoas ainda que começaram... Naquela época o pessoal estava começando a descobrir essa música feita pelos blocos afros da Bahia, né? Depois, nos outros discos, Um Canto para Subir, Quindala e Luz Dourada. Foram cinco anos trabalhando com pessoas que foram muito importantes nesse desenvolvimento da música afropop na Bahia e no Brasil, que foram Ramiro Mussotto e Pedro Giolandini, que eram dois argentinos que tinham essa... Traziam esse frescor da coisa pop e também entendiam um pouco também da minha própria rebeldia musical. E Nestor Madriga era o diretor musical, era meu diretor musical e ficou produtor disso, né? E o disco Quindala, que saiu em 94, é que nós usamos o afro-tecnopop, né? Então, o tecno, porque assim, quando a gente fala tecno, né? O pessoal, às vezes, enquadra muito na música dance, no house, essas coisas, né? Então, o tecno, no sentido de que a gente ali já começou a usar o computador junto com a música, né? Em 94. Tem um vídeo recente da atriz Thaís Araújo, numa live com a Ivete Sangalo, questionando a Ivete Sangalo sobre o fato de, algumas vezes, você não receber o seu trabalho, não receber o mesmo destaque que cantoras como ela. A Daniela Mercury também foi questionada uma vez por te amar, Maíra Azevedo, no evento, com Mulher com a Palavra, sobre a mesma questão. Como que você acha que o racismo impacta a carreira de cantores negros na Bahia e no resto do Brasil? Nem Ivete, nem Daniela, têm responsabilidade sobre isso. Isso é uma coisa da sociedade brasileira, sabe? Eu entendi a questão que Thaís fez e achei legal até, mas elas não são responsáveis por isso. Isso aí é uma coisa que a gente precisa entender. Que se as pessoas tiverem essa prática na sua vida de serem racistas ou não serem racistas, particularmente, que eu não acho que são. Não acho que são. Estou falando isso. Esse questionamento a gente tem que fazer à indústria da música. Esse questionamento a gente tem que fazer à sociedade brasileira. E a postura também das próprias pessoas que querem a transformação nessas formas de a gente escolher as coisas. Agora, o que nós temos que observar e lutar para que isso não aconteça mais é justamente esse corte do privilégio da indústria e da mídia que privilegia as pessoas brancas, no caso, porque se não for isso, então onde estão os talentos, os grandes talentos da música negra brasileira? Que são muitos... Algumas pessoas têm mais... Mas são poucos os grandes representantes no sentido do talento, de poder aparecer, de poder estar com constância, é música, é novela, é para... Então, assim, existe aí uma necessidade da gente questionar a indústria, questionar a sociedade em relação a isso. E esse fato da gente ter esse racismo estrutural, ele te impediu, por exemplo, de ter posicionamentos políticos mais fortes durante a sua carreira? Você deixou de fazer esses posicionamentos por medo do mercado de boa hipotagem, de alguma forma, por exemplo? Se você olhar o que eu gravei, você vai ver que eu sempre me posicionei. Então, assim, eu não tenho... Eu não sou uma ativista política, eu sou um artista. E dentro do meu trabalho, você vai ver que o assunto da questão racial sempre está tocado. Eu sempre tive uma postura honesta em relação a isso, digna em relação a isso. E todas as vezes, para todas as pessoas que eu prestei o meu serviço, no momento da minha contratação, como produto de mercado, graças a Deus, eu tenho muito mais legados positivos do que negativos em relação a isso. Então, eu acho que... Eu não tenho o que justificar em relação a isso, porque eu tenho uma coisa que está escrito pelo tempo e pelas minhas próprias ações, está escrito nas imprensas, na vida. Então, em nenhum momento eu me sinto omissa, muito pelo contrário. Eu, assim, já tive muitos problemas por eu me posicionar em relação a várias coisas. Em relação à questão da mulher, em relação à questão da má colocação do ser humano, de músicas que falam de uma maneira pejorativa, em relação a isso, eu nunca cantei. Então, eu já tive isso ao longo da minha carreira, várias. Já participei de várias campanhas em defesa de direitos humanos, de jovens, de crianças, de negros, de mulheres. Então, isso está escrito na minha história. Você própria é uma empreendedora, né? Você ficou sem gravadora por cinco anos e você criou o próprio selo quando isso aconteceu, né? Pois é. Então, aí, justamente, né? Mostrando também que a gente... Eu nunca fui uma pessoa que me... Que fiquei compactada numa... Sabe? Não, aquele não... Nunca me paralisei diante das coisas, né? A gente falou... Antes de começar a gravação do Bloco Mascarados, eu tive o prazer de te ver esse ano lá no Carnaval de Salvador. Lá atrás, você chegou a deixar o Bloco em algum momento. Você teve medo naquele momento de ser taxada como musa, musa gay ou algo do tipo? Não, não foi isso. Eu fiquei cada artista aqui. Eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Então, eu já tinha dez anos já. E eu estava com o meu movimento afropó brasileiro nascendo naquele momento, né? Então, foi uma opção mesmo para dar uma direção aquilo que eu consigo, aquilo que eu representava, o que eu represento na minha vida, que é a música, né? A minha identidade, o que me leva para o Carnaval, o que me leva a estar em todos os lugares é a música. Você também está à frente do mercado IAO, lá na Ribeira, né? Esse ano, o mercado, infelizmente, não recebeu os patrocínios devidos e o Carnaval, enfim, pré-Carnaval ali no mercado que você realizou em 2019 e em outros anos de forma brilhante, não conseguiu acontecer. A música feita por artistas negros, por blocos negros, ainda tem dificuldade de receber patrocínios na cidade mais preta do Brasil? Por que isso acontece, Margarete? O que o racismo acontece no Brasil, você sabe? Amigo, assim, não é uma coisa simples, a gente está falando de uma coisa muito profunda, quase de estrutural. Eu também fiquei muito, achei muito interessante quando começou a aparecer esse termo, racismo estrutural, o que é isso? Procurar saber, é um legado de 400 anos, 500 anos que o Brasil foi descoberto e essa coisa se impregnou, o racismo é uma forma criada para justificar a escravidão e depois disso tudo o que aconteceu, toda a injustiça, o desinteresse, por assim dizer, pelo desenvolvimento do povo afro-brasileiro. Mas, assim, no Mercado IAO, nós criamos ali um projeto de renda social, uma coisa bacana, de comunidade também, é um projeto que tem essa visão de um mercado colaborativo para artesãos, para lançamento de discos, para jovens artistas, fazendo coisas que a Fábrica Cultural, que é essa organização que eu dirijo, eu sou presidente há mais de 16 anos, já vínhamos praticando ao longo desses 16 anos, cursos para jovens, cursos para senhoras, cursos reciclagem de lixo eletrônico, então o Mercado IAO é um desses projetos da Fábrica Cultural. E aí não teve, no ano passado, realmente nós não tivemos apoio o suficiente para fazer. E aí eu acho também que já estava um pouco, foi em novembro, dezembro, janeiro, as coisas já estavam também, a pandemia foi chegando, aquela coisa foi meio, engessou mesmo. Não sei se você sabe, mas quando a gente pesquisa seu nome no Google, na sequência vem uma pergunta assim, qual a idade de Margarete Menezes? Eternidade. E você passa uma imagem de muito jovem, de muita energia, o que você faz para se cuidar, o que você faz para se manter tão jovem e com essa energia tão forte? Mas olha, eu sempre tive um cuidado com a minha saúde cedo, né? Eu tive uma, quase uma gastrite, né? Aos 20, 27, 28 anos, né? Isso me forçou naquele momento a uma alimentação natural e tal, eu entrei numa mesmo, durante muito tempo, que eu, assim, vegana, que não comia carne, né? Mas isso me deu um norte, assim, na minha vida, muito legal, muito interessante. Tem coisas que eu ainda preservo, né? Não sou mais aquela vegana, claro que, sabe? Mas, assim, preservo muito, me ajudou muito. Sempre gostei de esportes na escola, eu sempre pratiquei esportes e isso eu sempre também trouxe paralelo à minha carreira, né? Sempre gostei de correr, de fazer coisas, em algum momento engordo um pouquinho, mas depois eu tenho, mantenho essa atenção e sou muito ligada a coisas naturais. Aí eu tenho uma, eu descobri um creme, creme de mulateiro. Mulateiro é uma árvore da floresta amazônica, que ela é tida pelos povos da floresta como a árvore da juventude. Aí estou dizendo, hein? Árvore da juventude. E falando aí de juventude, você tem, nesse novo CD que você comentou, né? No Autêntica, você grava com Lued Luna, com Larissa Luz, com essa nova geração de cantoras negras da Bahia. Você também canta as músicas da Maju nos seus shows, né? Você cantar para o K&A. Como você vê essa nova cena pulsante de cantores novos na Bahia? Ah, eu acho isso muito, muito bacana, né? As mulheres negras, especialmente também, né? Tem muita gente nova, bacana, pintando com talento, talentosas, né? Mas as meninas, né? A Lued, a Xenia, né? Então, estão fazendo coisas muito, muito fortes, né? Muito decididas. Você vê aquelas mulheres aguerridas, assim mesmo, já com outra postura, né? Diferentes. Diferentes, porque, justamente, agora, hoje, já se pode ter mais essa possibilidade pelas suas próprias ferramentas. Eu queria voltar um pouquinho. Você falou de Faraó. Essa é uma música que você lançou lá em 1987. É um verdadeiro hino do Carnaval da Bahia. O que essa música representa para você? E você tem alguma estrofe de Faraó que é a sua predileta? Porque Faraó é interessante, porque, assim, apesar de ser uma música muito pop, ela é uma verdadeira aula de história, né? Faraó, a música do Luciano Gomes, que ele que participou foi a música do... que foi a música hino, tema do Holodun, em 87, né? Que foi quando eu gravei, junto com o Djalma Oliveira, que me convidou para gravar. Essa música, todas as três versões dela foram gravadas em 87, né? Essa primeira versão foi eu com o Djalma, a segunda gravação foi com a banda Mel e a terceira gravação foi o Holodun, né? Por ordem de gravação, mas todas em 87 e a primeira gravação foi com essa minha, com o Djalma. E é uma música que ela tem, assim, ela se tornou uma representatividade com o primeiro samba ré gravado. No Brasil, além de tudo, ela... a musicalidade dela, né? A própria coisa do refrão, aquele refrão aperto que chama as pessoas. Então, isso se tornou um grande... marcou, né? O ícone, assim, dessa música contemporânea, né? da minha geração e é uma música que fala sobre a história da criação, da visão egípcia, né? Da história da criação, né? Para uma música muito potente, muito potente. Engraçado que as pessoas gostam dessa música. Ela não passa, né? Não passa nem por causa da minha causa, é por causa da própria música. Qualquer lugar, qualquer lugar, sem falar. Eu falei em farol, as pessoas respondem, né? Então, a música, eu tive a honra de gravar ela, em Lisboa, em Igreja Cidade e outras naquela época que marcou minha carreira. Essa música parola tem na segunda parte que ela fala, né? Que é... Pelorim, uma pequena comunidade que, porém, o Holodum unira em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura afro no Brasil. Ao invés de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutacamun e as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Essa parte, essa coisa política na música é forte, né? Ela vem, assim, discursando sobre uma questão que, na história contada pelos outros, não fala desse legado dessas grandes civilizações africanas que houveram de grandes domínios, de riquezas. E aí, ele fala sobre... Ele traz o Egito como uma dessas grandes civilizações daquela época e aí também aproveita que dá a mensagem da luta, né? Da luta antirracista. Então, essa música é uma música forte. Muito forte e muito potente e muito atual, né? Pois é, por isso, ela não passa, Tem uma força muito grande, essa música. Magalhães, se você pudesse indicar um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida, qual seria? O lugar de cultura da história negra que todo mundo deveria... Tá, Bahia. Será que é o lugar melhor pra vir? Mas que lugar da Bahia? Eu sei que, por exemplo, sua mãe, Dona Diva, ela é da Ilha de Maré. A Ilha de Maré. A Ilha de Maré é um dos lugares mais lindos que eu conheço. É muito bonito mesmo. A Ilha de Maré tem aqui também a região do Recôncavo. A Ilha de Maré também é Recôncavo. Mas Cachoeira e Santa Mara, especialmente Cachoeira, tem um legado muito importante na formação cultural. Toda aquela parte ali, Santa Mara, Cachoeira, São Félix, ali tem uma... ainda guarda algumas memórias bem legais. E, Margarete, o que é pra você ser um corpo negro no mundo? É ser um ser humano. Ser um ser humano que precisa lutar mesmo pelas suas coisas, acreditar na vida, se posicionar, se colocar no seu lugar, de ser humano mesmo e a gente buscar essa vitória. Porque, assim, é uma realidade da criação. Estamos que não fomos criados igual a todas as pessoas. Então, a sociedade tem pessoas que são racistas, tem pessoas que são isso, aquilo, mas a gente tem que entender quem somos e o que somos nós. Somos um igual. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar também, dentro do nosso sentimento. Claro que são muitas dores, mas a gente não pode sucumbir diante disso, se achar o que não é. Somos seres humanos buscando ser feliz, buscando nosso lugar de respeito, nossos deveres e direitos como todo cidadão. E a gente precisa que isso seja reconhecido, naturalmente reconhecido, porque é o que é. Então, é assim que eu me sinto. Obrigado pela entrevista, muito feliz mesmo de ter dado certo. Queria poder te dar um abraço pessoalmente quando tudo se passar, espero ter essa oportunidade. Obrigada a vocês, assim, eu espero que vocês, sei lá, tenham curtido. Esse é o meu jeito de ser mesmo, é o que eu acredito, porque eu acho que se não fosse assim, eu não estaria aqui nesse 32 anos de carreira. Tanta coisa se passou em minha vida, já tive tantas cair, levantar, sabe? mas eu tenho essa fé, tenho essa fé que é na vida, fé no positivo das coisas, e aí é isso que me move. Bom, o que eu fiz pra Djamila Ribeiro? Lindo. Pode ser? Pode. Só na voz aqui. Foi o dia que eu entrevistei ela, né? Que eu fiz umas entrevistas depois da minha primeira live. Djamila Ribeiro, capitã da geração, sua espada da sua caneta, claridade, a sua competência, ensinando ao povo pegar a visão. Djamila Ribeiro de Luz, pra navegar nos mares o amor. Abalou, chamada da Iaô, a vida lá, negra, jô, saran, de dente, batu, cajé, se a gente tá vivo é porque Deus quer sai gostou, hein? a gente tá vivo a cada vez. Tchau, Máres o amor. Tchau,